O Comissário Faustino da Costa foi um encontro com o Comandante de Sira e a Quarteira para ter que coletá-lo. Faustino explica que os estudantes de Sira na Escola Indonésia estão com uma idadeira, mas estão com seus colegas estrangeiros que estão afetados com a Covid-19. Também, em Sira Fila Timor-Leste, o governo tem que ter uma quarentena obrigatória aos estudantes de Sira. Hoje em discussão, a gente tem que ter uma quarentena automática. Por exemplo, a informação que a polícia está atrapalada. A gente tem estudantes de Sira, um trabalhador, estudantes de Sira Fila, a Sira Indonésia. A gente tem que ter uma situação de sira, mas a gente tem que ter uma cidade de Sira Timor-Leste, mas a gente tem que ter uma cidade. Temos que ter uma equipe de Sira e Sega em挺. que a companhia matem-se. Agora, a gente vai ser aqui também. A gente vai discutir, né? E como a Comandante Geral, na América, tem que fazer uma recomendação para o governo, quando a gente vai ser aqui. Entretanto, Timorão, se não cumprir a quarentena muito reunida recém, não se refere a o que está passando na quarentena durante a sua saúde, ou na fila baúma. Zuvial da Costa, Zémen.